Hoje o Memória Viva recebe a radialista Maria Eduarda Santos, ou para nós que a admiramos e acompanhamos toda a trajetória dessa grande profissional do Rádio Paraibano, Duda Santos. Duda, é um prazer enorme recebê-la aqui para participar do Memória Viva no Museu do Rádio Paraibano, que eu sei que tem uma relação muito grande com você também, mas Duda, você foi a primeira mulher a assumir o cargo de superintendente da Rádio Tabajara, inclusive a que durou mais tempo, dentre as pessoas que já ocuparam esse cargo como é que passou mais tempo à frente desse posto, mas diz para mim aí qual foi o maior desafio de administrar, de estar à frente de uma emissora com esse peso que tem a Rádio Tabajara. Eu acho que está aqui, agora, quebrando todos os protocolos aqui da nossa conversa para ficar informal, porque meu coração está a mil desde que eu saí, apesar de eu lidar bem com a finitude da vida e com o processo, mas, assim, para mim é uma emoção muito grande. Primeiro, eu estou falando com você que é um profissional que admiro demais, né? A alegria do reencontro e estar nessa casa. Eu sempre dizia, quando eu comecei lá em 2011, em janeiro de 2011, administrar a Rádio Tabajara, eu dizia que a rádio é um patrimônio do povo paraibano. A rádio não é de um governo, não é de uma pessoa, de um administrador. Quantos administradores passaram por aqui, né? Inclusive eu. Mas a rádio é patrimônio de um povo, do povo paraibano. E foi com esse pensamento que eu comecei a administrar isso aqui. E, sim, foi bastante desafiador, né? No começo, toda a estrutura que a gente está vendo aqui, nós não tínhamos, nós não tínhamos nem a estrutura física adequada e nem o quadro de funcionários também adequado e muito menos o quadro jurídico. Mas, assim, a alegria da história, eu tenho um orgulho muito grande da minha história de poder olhar para trás. Como eu falava agora para você, que eu lido bem com a finitude da vida, vou desejar justamente ter esse orgulho de olhar para trás, de entrar como eu entrei aqui agora, olhando o pé de manga que tem ali, que eu lembro exatamente o dia que eu plantei com as minhas mãos cada planta daqui, né? Essa acessibilidade. E essa estrutura, esse museu onde eu estou, isso aqui eu dizia para você em off, isso aqui é um projeto do meu coração. Ele é para esse microfone que quem está assistindo não vê. Mas essa estrutura, aliás, você pode me conhecer, né? É o Museu do Rádio Paraibano. Eu deixei esse projeto e isso desde que eu entrei aqui era um sonho do meu coração, como um anfiteatro ali também era o sonho do meu. Eu tinha esse sonho, né? E a gente foi fazendo aos poucos, sabe, Bec? A gente não adiantava ter uma senhora estrutura se os funcionários não estavam bem, se o quadro de funcionários não estava bem, se por outro lado, como é que a gente tinha a audiência. Então, eu fui mesclando tudo isso. E tem um detalhe. É a música da Paraíba que não tocava. E nessa rádio nós abrimos espaço, não só para a música da Paraíba, que ela foi diluída em toda grade de programação, em toda, não era em horários específicos, era em toda grade de programação. Como criamos programas na rádio, né? Como o Revista Tabajara e tantos outros, com apresentadores, com músicos conhecidos, que é o caso de Adeildo, né? Adeildo Vieira e tantos outros que passaram por aqui. Como criamos projetos, como o Palco 105, o Festival de Música da Paraíba, que pela primeira vez rodou todo o estado, porque a gente tinha essa ideia da riqueza e da beleza cultural que tem no estado da Paraíba, no interior do estado, né? Então, nós começamos, com muito pouco, nós começamos a sonhar e a fazer muito. Então, se você olhar para a vida, a cada dia é um desafio. A diferença é como a gente se posiciona e a ousadia que a gente tem perante estes desafios. E eu acho que nós, mulheres, a gente é craque e expert, acho que a gente já nasce com o PHB nisso, né? E ousadia, né? Sem medo de fazer, de arriscar, botar a cara mesmo, né? Acho que a gente já nasce com isso bem latente. Como você disse, a Tabajara, ela é intrinsecamente paraibana. Eu acho que isso é um dos sucessos da Tabajara. Sim. Porque essa longevidade, né? Mais de 80 anos, né? São oito décadas, gente, em que ela tá aí, a rádio tá aí, mas que ela tem essa afinidade com o povo, né? Esse carinho que a gente sente, não é, Duda, que as pessoas têm com a rádio Tabajara. Não é tão que é patrimônio realmente cultural, como você disse. Sim. E, assim, isso se estendeu no começo, lá em 2011 mesmo, quando pediam muito entrevista, até porque tem o legado de eu ser a primeira mulher, né? Passaram tantos homens e homens experientes, inteligentíssimos, por aqui, e eu fui a primeira mulher a administrar. Então, eu sempre queria uma entrevista de uma coisa ou outra, e eu dizia, não, quem tem que falar é o meu trabalho, né? Eu não levanto a bandeira de ser de gênero, mas eu carrego comigo um orgulho muito grande de ter sido a primeira mulher a administrar aqui, e não só por isso. Mas ter feito a diferença, ter deixado uma rafa, né? Ter feito a diferença. E o mais, o rádio, eu sei que você é uma mulher de televisão e de rádio também, que tá no rádio agora, mas sim, e o meio de comunicação impresso e agora digital, mas eu acho que o rádio, claro que a gente tá na rádio da Abajara, que a gente fala, claro que a gente fala da rádio da Abajara, mas o rádio, ele faz uma magia. Eu sou apaixonada. Eu lembro que você começou agora falando e dizendo, ah, radialista, esse é um título, estou formada em outra coisa, mas esse é um título que eu carrego com muito orgulho, sabe? de ser radialista e de ter passado por aqui como radialista, ter deixado um legado. E esse legado está tendo continuidade, né? Eu parabenizo muito a você, a direção desta casa, né? Por estar dando continuidade a esse legado. Eu acho que isso, isso se merece aplausos também. Olha, muitos dos entrevistados, pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conversar, eles revelam que desde muito jovens eles ouviam a rádio da Abajara. Sim. Era um diferencial na vida deles. E você também se inclui nesses ouvintes, em terra e idade, lá em Araruna, você ouvia a rádio da Abajara, que você é de Araruna. Exato. Assim, eu venho do sítio, né? As pessoas dizem, ah, eu sou de Araruna, sou de tal cidade. Eu era do sítio mesmo, né? Eu não sou. No sítio mesmo. No sítio mesmo, né? Dá-se prêmio. E assim, eu confesso que eu não vou chorar, mas uma das coisas que eu mais lembro, a gente não tinha muito recurso financeiro e nós na nossa casa temos apenas um radinho, né? Radinho Canarinho. Não sei se é da tua época. Quem está assistindo a gente nessa área digital não sabe o que é o Radinho Canarinho. Mas o Radinho Canarinho tem aqui, pode vir no museu. Então, eu escutava muito jogo com meu pai, o Botafogo, e através da Rádio da Abajara. E tinha vários programas aqui, até o que eu conhecia. Então, você imagina o que é, o que é, eu assumi essa emissora, eu jovem ainda também, né? Você imagina o que é uma mulher chegar, radialista, para ser a superintendente, presidente da rádio, que sempre ouviu. E que é o peso dessa responsabilidade e que, de fato, é o patrimônio do povo paraibano, sabe? Então, para mim foi bastante emocionante, para mim foi bastante desafiante, para mim estar aqui nesta casa hoje e ver essa galera jovem, graças a Deus que eu estou com você também, que a gente tem uma idade, então dá tudo certo. Mas essa galera jovem dando continuidade a isso e apaixonados também pela Rádio da Abajara. E quem escuta e quem vê hoje com os meios digitais, o rádio, ele não perde essa força, justamente porque tem que caminhar de mãos dadas. A gente evolui, né? A gente não se perde quando a gente lida com sabedoria, a gente não se perde, a gente evolui, a gente cresce juntos, se se permitir. Então, essa galera jovem muito bonita, essa galera jovem com essa mesma paixão pelo rádio, com essa mesma paixão pela Rádio da Abajara. E ao longo desses 11 anos, você foi vendo justamente a incorporação dessas novas mídias, as transformações tecnológicas que foram sendo incorporadas pela Rádio da Abajara. Ela é longeva, mas ela consegue se atualizar, é uma jovem senhora, não tem dúvida nenhuma como nós, né? O menino fica rindo, minha gente. Olha, conversar comigo é o tempo todo esse negócio, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu pensava assim, sempre com essa história da modernidade, né? Eu não queria perder a experiência que nós tínhamos. Quando eu entrei aqui, eu acho que você lembra, os ouvintes, telespectadores, webespectadores, enfim, lembra de uma pessoa chamada Spencer Ratner. Com certeza. Nós tínhamos Bolinha, que foi uma perda para mim, muito grande. E tanto na equipe de esporte, nós tínhamos Vento, nós tínhamos Ribeiro. Enfim, talentos. Muitos. Que eu já vi Camargo, né? Que eu não poderia me dar o luxo. Essas pessoas, elas eram apaixonadas pelo rádio, né? Primeira vez que eu encontrei Bolinha e que eu encontrei Spencer, eu fiquei assim, parada, né? Eles eram meus ídolos e eu estava diante deles. E detalhe, eu era a presidente, né? Então, assim, eu não poderia perder esses talentos e também ficar só com eles. Eu não poderia parar no tempo. O que que eu fiz? A mescla, né? Dessas pessoas com essa história, com essa riqueza, né? Com os novos. Então, juntar a experiência com quem está com vontade de aprender, com quem tem uma longa história pela frente. Eu acho que isso faz a diferença. Daí, nós começamos a trazer a tecnologia para dentro da rádio, com transmissões de nossos programas de entrevistas, que é o caso do Fala Paraíba, né? Aqui. Posteriormente a isso, nós criamos, antes, a Rádio Tabajara. Para vocês que são novinhas, já sabem o que é programa de auditório. Mas a Rádio Tabajara tem uma história muito grande com os programas de auditório, por onde passaram personalidades, né, Beto? Você fala disso mais do que eu, inclusive. E aí eu pensei, não, não é mais da época de programa de auditório. Como é que a gente vai melhorar esse programa de auditório? Criamos o palco 105, que hoje é palco Tabajara. O que que é o palco 105? Nós começamos na bodega, lá com a colígia, nos bancários, um espaço pequeno que foi crescendo, que trazia o artista da Paraíba para perto do público. E isso foi crescendo ao ponto de a gente fazer na praia, inclusive tivemos um programa de abertura, a presença de... Jesus deu branco agora. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Geraldo, vamos ver a abertura do nosso programa na praia. Nós tivemos... Aí o espaço também ficou pequeno. Nós fomos para a Energiza. Era um programa semanal e sempre lotado, né? Com a apresentação do Sr. Pereira, de Valdonato, e sempre trazendo, não aqueles apenas que tocavam em algum lugar, a mesma coisa acontecendo com a programação, mas trazendo a cena cultural para que as pessoas conhecessem, né? E isso se transformou no programa de auditório, porque toda semana as pessoas tinham encontro com os artistas da Paraíba, mas de forma gratuita, o público lá interagindo muito perto, né? Então, essa foi a inovação do programa de auditório, então foi a revolução. Trouxemos as pessoas, criamos esse jardim lindo que tem aí, trouxemos as pessoas para dentro da casa, justamente para viver isso de verdade, de forma coerente. A Rádio Tabajara é um patrimônio, então os alunos da universidade começaram a vir mais aqui, crianças começaram a vir. A coisa mais linda, Bec, eu lembro, era nos fins de semana quando eu passava por aqui, crianças estavam fazendo piquenique no jardim na grama da Rádio Tabajara, então as pessoas vieram conhecer mais a Rádio Tabajara. Então, essa inovação, trazer o rádio para perto de você, trazer o apresentador para perto de você, é uma coisa justamente que as redes sociais, elas também trazem essa coisa da proximidade. E aí, a gente está vivendo uma época de, eu acho que, minha filha disse que eu sou analógica, eu gosto muito do olho no olho, porque é no olho no olho que a gente conhece o outro, que a gente entende o outro, né? Mensagem de WhatsApp, eu sei que é muito mais prática, mas também pode ser muito fria, então eu ainda sou da época de ligar, você está bem, né? De ouvir, de ouvir o outro, né? E essa experiência que a gente pode passar para essa nova geração que está aí, que é de uma época completamente digital, mas a frieza do digital, como é? A gente não deixa de ser humano, a gente não deixa de ter carência, a gente não deixa de ter dor. E o rádio, ele aproxima, a magia do rádio, Beth, está exatamente nessa aproximação. Eu lembro, porque eu gosto de ser locutora, né? Tá, eu fico muito saudável, né? E aí, eu lembro que eu fazendo os programas, as pessoas ligavam para mim, era como se me conhecesse, né? Porque conhece a voz, e muitas vezes o rádio, você está sozinho, e o rádio traz essa proximidade. É uma conduí para muita gente. Então, é você trazer o digital, não apenas na frieza, mas aproximar as pessoas, que é o que o rádio faz. E olha, a Rádio Tabajara, ela é muito viva e dinâmica, não é? E ela consegue, isso que você está colocando, a empatia com o público, dessa afinidade com o público. E, assim, ela tem muito de preservar a nossa história. Por isso que esse projeto é tão importante, de trazer pessoas que construíram tudo isso, e outros que virão depois de nós, não é? De preservação. E a Rádio Tabajara, eu acho que o mais importante, eu acho que você concorda, é a difusão dessa cultura, dessa tradição, dessas nossas raízes. Ela preserve e difunde a cultura paraibana. E você primou muito, como você estava falando há pouco, por isso. Eu acho que essa é a missão da rádio. Como patrimônio do povo, a gente volta lá, para assistir o patrimônio. Informar. E informar com credibilidade. Sim. Aliás, parabéns para você pela ética jornalística que você sempre teve. E tem, se mantém de pé. E, assim, você sabe que não é fácil, né? Mas, semelhante do que ninguém sabe disso. Mas nunca perdeu, nunca feriu os seus princípios, né? Então, quem conhece Beto, Beto é uma marca justamente de credibilidade, porque nunca feriu os princípios. Então, é um ganho muito grande para a Rádio Tabajara. Também tem você aqui. Eu não tenho essa honra. Como a gente chora, mas é um ganho muito grande para a Rádio Tabajara ter pessoas do seu caráter, né? Porque eu costumo dizer que caráter ou você tem ou você não tem. Então, você tem um caráter, você tem uma generosidade. Quem conhece você sabe do que eu estou falando. Mas a missão e a função, eu creio que a Rádio Tabajara já nasceu com essa missão. Informar. E informar com credibilidade. E ouvir, não de forma teórica, mas de forma real, os dois lados da história, da notícia, né? Porque toda notícia tem dois lados. Não entrar na, usando palavras da galera jovem, na vibe do momento, né? Mas tocar música de qualidade, música que conseguir passar cultura para as pessoas. Eu não estou falando que outras coisas não sejam cultura, mas uma cultura com qualidade, né? Seja na música, seja no comercial, seja nas vietas, seja na informação. Eu acho que essa é a principal missão da Rádio Tabajara. E que bom, que entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente. E isso mantém esse look. E olha, muitas pessoas já me deixaram muito emocionadas aqui, né? Ao entrevistar, porque elas compartilham, eles sabem que eles nos acompanham. Licença, eles são os meninos que estão nos gravando, né? Os bebês são lindos. E pela trajetória que eles trazem de experiência, de profissionalismo. E eu fico muito feliz de poder ter conversado com você e ter conhecido mais da tua história. Porque a gente sabe da Duda, radialista, animada, sempre conversando com o público, alegre, como ela é. Que ela é assim. É só para essa mesmo, né? Não, não. E que contagia, que é algo que contagia, essa energia. E ver tudo que você deixou, não é? Reconhecer, poder reconhecer em vida, como a gente estava dizendo ainda agora. Sim. Com a nossa querida Marta, conversando com outro colega nosso aqui, falando isso aí para a entrevista. Desse trabalho que vai ficar, que vai permanecer para as próximas gerações. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens. Quantos nos inspiram no seu trabalho para querer trabalhar em rádio e querer trabalhar na Tabajara? Muitos deles, que eu conversei, eles diziam, eu sonhei em trabalhar na Tabajara, hoje eu estou aqui na Tabajara. É uma coisa assim, que mexe com a gente, com a emoção da gente. Consegui conquistar o sonho. Ah, viu, Maria? O que eu vou dizer agora, Jesus? Me ajude. Quando dizer, ah, você exempla isso e aquilo, é sempre uma responsabilidade muito grande. É sempre uma responsabilidade muito grande. Eu acho que, imagina uma... E aí falando diretamente para os jovens que estão aqui. A Romana. Romana. E o Fábio. E o Fábio Cabral, né? Que são pessoas jovens e é minha responsabilidade também, porque eles estão me vendo. E para você que vai assistir, não sei em que momento. Mas eu acho que vocês imaginam que é uma menina sem auto-vitimismo, claro, mas sem realista, pobre, lá do sítio, do interior, que começou em rádio, AM, que eu digo que é a grande escola, né? Passou pelo, quando eu conheci a BEP, passou pelo 17 anos no sistema chamado TV Paraíba e por aí, em outros lugares, até chegar à administração, à presidência, que é o cargo maior que uma simples radialista pode alcançar, a presidência das emissoras oficiais de Estado, detalhe. Como diz a letra da música do Belchior, sem parentes importantes, zero parentesco político, né? Zero, como é que eu posso dizer, seguindo do interior, seguindo do interior, mas é, isso é real para mim, né? E assim, mas eu sempre procurei ter ética, né? E nunca desisti de sonhar. E cheguei aqui. E vou chegar em outros lugares, né? Sem perder, sem ferir meus princípios, em nenhum momento eu feri os meus princípios. Sem, eu sempre tive um cuidado e um zelo muito grande, em não dar desgosto, usando uma palavra bem do interior, para minha mãe, para os meus irmãos, e após para o meu marido, para a minha filha, eu sou mãe e uma filha única. E eu sempre tive esse cuidado, por isso também que eu tive um cuidado em não ferir princípios. Então, quando a gente vem com a nossa verdade, respeitando a verdade do outro, porque a verdade era subjetiva, eu tenho a minha, mas eu preciso respeitar o meu próximo. Quando a gente não desiste de sonhar, mas sonhar não é aquela coisa, de ficar pensando. Não, é regaçar as mangas, né? Acreditar. Tem a música, gente, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Eu acho que, talvez, se eu tiver que deixar uma mensagem para alguém... Aliás, eu vou falar para as pessoas como eu falo para a minha filha. Levanta, caiu, fique de pé. Fique de pé, acredite em você. Nada de ouvir barulhos, um, 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 um. Nem sempre as pessoas, até as mais próximas, querem o nosso bem. Respeitem pai e mãe, sempre, sempre. Fé na vida. Caiu? Fique de pé. Esqueço. Eu vou ser seguido, viu, gente? Duda Santos, maravilhosa. Foi um prazer poder conversar, conhecer, rever você e conhecer mais, assim, dessa tua história, dessa tua passagem tão bonita, tão marcante aqui pela Rádio Tabajá. Muito obrigada, Duda. Gente, já terminou, meninas. Rapidinho. Beto, eu sou imensamente grata, né? Que Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida, né? Abençoe esses meninos que estão aqui. Muito obrigada, né? Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada pela homenagem ainda em vida. Agradecer a você, agradecer a Ana Magacês, agradecer ao corpo de diretores daqui, a todos os funcionários, os novos e os que eu deixei, os que ainda estão. E agradecer, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Tabajá. É isso, gente. A rádio é um patrimônio meu, seu, seu, nosso. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por todos.